E aí pessoal, isso é mais um vídeo do canal, e mano, eu queria falar só uma coisa pra vocês, uma única coisa, eu vou jogar muito esse próximo evento, e recomendo que você também jogue, se você quiser ganhar as melhores recompensas possíveis, então bora que bora cara, deixa aquele like, que a gente vai bater os 50 mil inscritos se você se inscrever, tu se inscrevendo eu já bati os 50 mil inscritos, eu tenho certeza, certeza, então dá aquela moralzinha, vamos que vamos. Ah, não esquece de deixar o like não, que também ajuda demais, tá ligado, ok, vamos lá, o evento que tá rolando agora, não é um evento tão bom, eu mesmo não estou querendo jogar, eu teria que me esforçar muito, eita moto, eu teria que me esforçar muito pra ganhar uma quantidade de recompensa bem baixa, tá ligado, então eu não tô fazendo isso, não quero, tá ligado, mas o próximo evento cara, pô, vou ter que jogar em todas as minhas contas, tipo vai ser obrigatório jogar em todas as minhas contas, tá ligado, todas as minhas contas vão ter que ser, vão ter que ser mexidas nesse evento, falando em mexidas, Ai, mexeu na pelona, fala dela, fala, então cara, o negócio é o seguinte, vai ser o melhor evento pra galera que é iniciante, tá ligado, iniciante normalmente não tem muito recurso, você vai conseguir muito, muito recurso nesse evento, vem comigo, ok, vem aqui, nós estamos na página, hoje a gente vai pra página do Dragon City Latam, Dragon City Latam, ok, rapaziada aqui, bateu o olho aqui, tu já entende o que eu tô falando, Tu já entendeu? Tu já entendeu? Então vamos lá cara, tem 8 chances de você pegar um troféu, e cada troféu desse vai te dar no mínimo 10 essências de troca lendária, pronto, tu pegar 4 desse aí, você fica entre 40, entre 40 e 120, 40 essências de troca ou 120, pra tu ter uma noção, tu pegar um único, tu já garante 10, no mínimo 10 ali, numa conta secundária que você possa precisar, 2, já era mano, já era, já era, tá ligado, então vai ser um evento muito maneiro, Underworld Gala, é, não sei como é que vai ser, sobre o que, bem estranho o nome aliás, é, e nós vamos pegar aqui, então, primeiro prêmio pra mim é o melhor, vale, o primeiro prêmio valeu o evento todo, valeu o evento todo, tá ligado, completamente o evento, segue, o segundo prêmio tá mais ou menos, você pegar 5 tapetinhos, né, 5 tapetinhos, é, 2 negocinho de, 2 barricada, né, posso chamar assim de barricada, aquelas cordas que botam o caminho dos famosos pra ele passar, e um troféu, é, o troféu parece que vai ser bem raro, mas sempre vai pegar 1, 2 ali perdido, numa conta que você mal joga, faz certeza, ok, então suave, tá ligado, bem suave aqui, vai dar pra poder pegar tranquilo, aí 20 coringuinhas aqui, como quem não quer nada, passando, aqui já era, 10 tapete, 5 barricada e 3 troféus, 36 de troca heróica, uma runa de fênix e um dragão mítico, acho que aquele dragão dele é mítico, eu acho, eu tô supondo, mas bem tranquilo, eu tô sonhando com isso daí na minha conta principal, tá ligado, que eu vou jogar o evento, vou querer pegar na conta principal, nas contas secundárias provavelmente eu não vou conseguir aquilo dali, tá ligado, porque também já é demais, e também eu não troco heróicos com secundária, com secundárias é que eu quero trocar heróico, eu coloco elas em alianças, nessas alianças eu bato o baú 6 e eu vou farmando coringuinha de pouquinho em pouquinho, essência de pouquinho em pouquinho, também posso jogar o evento do labirinto, pegar ali pelo menos o caminho de 10 essências, tá ligado, então dá pra poder farmar dessa maneira, então não preciso, talvez eu não precise, o dragão mostra qual é o dragão? Sim, monarca nevado, deixa eu dar uma olhada, ah, monarca nevado é o vip mítico que tem o símbolo diferente, é o único que tem o símbolo, eu acho que é o único, né, eu vou só supor, mas eu acho que é o único que tem o símbolo diferente, é, ele tem o símbolo diferente mesmo, olha que legal, é vip mítico com o símbolo diferente, caraca, cara, de verdade, isso daqui é maneiro, e vai dar ele ali, de graça, de graça talvez eu não possa dizer, tá ligado, mas pra vocês, então muito bom, essa recompensa daqui tá maneira, e lembrando cara, tipo, 15, 18 itens, eu acho que vai dar pra pegar esse, eu acho que vai dar, 18 itens, são 18 baús ali, entre aspas, né, eu acho que dá, no primeiro evento você pega aqui uns 4 baús, no puzzle você consegue pegar ali entre os 2, 3, o labirinto você pega 7, e no corredor você consegue pegar ali, se você pegar o dragão, pega mais 4 também, então acho que dá uma quantia maneira, dá pra você abrir bastante baú, é, seguindo aqui a gente viu, aí 20, né, aí 20 vai ser um negócio melhor, vai ser 35, então, aqui são 18, e aqui já são 35, deu pra ver que tem uma diferença, quase o dobro, tá ligado? quase o dobro, então vai ser uma fênix, vantagem de dano, e fé, e coringas, essas coringas daqui, se eu não me engano, eu já vi, as coringas são 200, é bastante, é bastante, na casa da centena, tá ligado, então aqui, 100, o mínimo de lendária é 100, eu acho, que é o mínimo ali, né, e o mínimo de coringa heróica também é 100, deixa eu ver se tem menos pra baixo, tem menos, tem, obviamente tem menos, a heróica é só 50, então, torcer pra tirar a lendária, qualquer lendária, pra mim tá bom, tá ligado? Se eu tirar 200 tá bom, se eu tirar 300 tá perfeito, tipo isso, tá ligado? Então, eu não acho que seja ruim, eu acho que tá bem maneiro essa quesita daqui, essa parte daqui do evento, pelo menos eu tô achando, tá ligado? E diga-se de passagem, eu vou abraçar, eu vou abraçar, mentira, acho que eu não consigo chegar em 36 não, é muita coisa, eu teria que jogar o puzzle, eu não consigo jogar o puzzle tanto assim, a galera que consegue pegar esse tipo de negócio, é a galera que zera o puzzle, pega todos os baús possíveis, a galera zera o evento do corredor, pega muita ficha, pega quase todos os baús, compra ficha pra poder pegar o restinho dos baús, tá ligado? São coisas que eu não consigo, e principalmente, é o... como é o nome daquele negócio? Coliseu! Coliseu eu não consigo, eu não consigo jogar Coliseu, de verdade, eu perco o horário toda santa vez, não dá, não tem como, eu sempre esqueço. É, seguindo, e aqui, cara, é 45, 45, 53, né? 53, então 53 itens você consegue pegar a última recompensa, que vai dar o dragão a mesma coisa de sempre, né? O dragão VIP, meio de curtir o dragão do evento, tipo isso, tá ligado? Então, nem fede nem cheiro, nem fede nem cheiro. Então, essa recompensa daqui pra mim nunca valeu a pena, nunca, 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 a não ser que seja a corrida heróica, de uma heróica que você quer muito, igual na minha vez com a Jodiceia, eu consegui pegar o evento final dela, comprei uns itens aí que faltou, só que eu queria botar 5 estrelas na Jodiceia, o quanto mais rápido, tá ligado? Então, eu pegaria tanto as esferas, pegaria o item pra poder fechar o evento dela, né, evento de coleção, peguei a skin e ainda peguei mais esfera dela, a única vez que eu consegui fechar isso daí. Mas, fora isso, não vale a pena, tá ligado? E é isso, esse é o evento, rapaziada, isso daqui é pra iniciantes, tá ligado? É contra iniciantes, você tem contra secundária, tá farmando esfera, você precisa de essência, esse evento daqui vai ser o melhor pra essência. Sem que lançar o evento, eu vou estar lançando o mapa pra vocês, mapa focado em conseguir essas estatuetas, pra você fazer 8 delas, no mínimo, no mínimo, pra conseguir fechar o evento. E é isso, cara, eu acho que tá bem suave, tá ligado? Gostei demais do evento, gostei mesmo, e agora é só esperar. O evento de agora, então, tá ligado? Ah, é, antes que me perguntem, deixa eu ver aqui, quando é que isso daqui começa, deixa eu ver. É, 24 de abril, dia 24 de abril. Vai ter alguém perguntando nos comentários, é porque eu não vejo até agora no vídeo, né? Mas, tá entendo. Porém, é dia 24 de abril que começa, tá ligado? Mas vai demorar, tá longe, nossa senhora, tá muito longe. Mas é aquilo, cara, eu acho que, eu, eu acho que tá super de boas, tá ligado? Super maneiro, super maneiro de verdade. E a gente vai conseguir um negocinho maneiro. Eu não sei, acho que o evento que o baú começou agora é procriar. Então eu vou tirar os dragões. Eu tô chocando dragões, cara, eu tô chocando dragões na minha coleção, pra poder, tá ligado? Aumentar o número de dragões no meu livro dos dragões. Tentar chegar a 1.500, eu acho que eu consigo com os dragões que tem no meu estoque, tá ligado? Não vai ser fácil. Se eu achar que consigo e ser fácil, são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aliás, eu tô tendo que botar uns Habitat, né? Nossa senhora Não tem onde colocar mais dragão não, mano Pô, mano, eu vou ter que vender Um dragão antigo, sei lá Sei lá, mano, o que eu vou fazer Pô, eu tô sem espaço nenhum, cara Sustentável Pô, não tem espaço pra sustentável Deixa eu ver se tem pra esse daqui Mano, não é possível, não tem espaço Não tem, não tem, ah, tem sim Ah, tá, que susto Mano, não tem espaço pra nada, tá ligado? Esse daqui mesmo, eu podia vender Tá ligado? Botei no livro, vendo Botei no livro, vendo, eu não vou precisar dele nem tão cedo Tá ligado? Então, eu acho Que assim funciona melhor Mas é aquilo, né, galera, por favor, não vende o seu dragão não Eu tô fazendo porque eu sou maluco Mas mantenha o dragãozinho contigo, sabe? Pô, é legal, abre mais espaço na tua ilha Bota mais habitat, essas coisas Não é porque eu tô fazendo o que vocês também precisam fazer Não copia não, tá ligado? Só, observa, mas Segue doido não, se mistura com doido não Deixa eu ver quantos pontos eu fiz Ih, meu moço tá descarregando, que droga 4.500 Tá bom, vou ter que fazer o quê? Deixa eu ver Quanto é que é o máximo O máximo tá quanto? 2.25? Vou ter que fazer 11.000 É, tá bom Dá pra fazer sim É lá, rapaziada, eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E eu fui Ah, sim Hoje tem live Perto das 8 horas ali Eu tô começando É nóis Vejo vocês lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau